O que é Stock Picking e como fazer isso usando o UpLab? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal UpLab. Eu sou o Abdum e hoje nós vamos falar do Stock Picking, a famosa arte de escolher as suas próprias ações. Mas, antes disso, eu queria te pedir para você se inscrever aqui no canal, assim você não perde os próximos conteúdos como esse, beleza? Muito bem, Stock Picking, como o próprio nome diz, Stock Picking, esse é um termo em inglês que quer dizer escolha de ações, quando você escolhe as suas próprias ações. E por que esse termo existe? Porque existem diversas formas de você investir em ações. Uma delas é você escolher as suas próprias ações, mas não é a única forma. Você pode, por exemplo, investir num ETF, um ETF que é como se fosse uma cesta de várias ações, ou você pode investir num fundo de investimento e aí eles fazem o Stock Picking para você, ou você pode simplesmente comprar um índice, que aí o índice já engloba o mercado como um todo. Então, existem diversas formas de você se expor às ações na renda variável, e uma delas é você fazer o Stock Picking, que seria uma forma mais ativa do que você simplesmente comprar um índice. E aí, quais são os prós e contras? É que para fazer Stock Picking você precisa ter certeza que você está escolhendo boas empresas, porque senão você pode escolher uma empresa que não seja boa, e se você tiver só uma empresa e ela não for boa, aí você pode perder todo o seu capital, sendo que às vezes teria feito mais sentido você simplesmente investir num ETF de índice, que ele ia lá rastrear a performance do mercado, você não ia ter resultados super fora da curva, mas você ia ter os resultados lá em linha com o mercado. Mas, se você conseguir escolher boas ações, que tem o potencial de se multiplicar ao longo do tempo e de gerar valor, aí você pode ter resultados muito superiores ao dos mercados. É só a gente pensar, por exemplo, algumas ações aí que explodiram, seja aqui no Brasil ou lá fora. Você pensa em Amazon, você pensa em Apple, você pensa em Magazine Luiza, aqui no Brasil são empresas que tiveram um crescimento quase que exponencial, se a gente pode dizer assim, e a maioria delas num curto espaço de tempo. Então, quem tivesse escolhido essas ações, claro que aí é sempre muito mais fácil a gente olhar na retrospectiva, mas imaginando que na sua cesta de ações você tinha comprado essas ações aí, você teria tido resultados muito superiores ao dos mercados. Em contrapartida, se você tivesse feito o seu stock pick, mas você tivesse escolhido só empresas ruins, aquelas empresas que sofrem de bolha, por exemplo, na época da bolha do alicate, ou, por exemplo, Lehman Brothers, que é um banco que faliu lá nos Estados Unidos, você poderia ter perdido todo o seu capital. Então, quando a gente faz o stock pick, a gente tem que entender da empresa, a gente tem que entender se a empresa tem vantagens competitivas, como que ela ganha dinheiro, se é uma empresa rentável, se é uma empresa que tem dívida ou não, se é uma empresa que tem uma boa eficiência operacional, se ela tem margens boas, enfim, se ela está num preço bom também, porque isso é uma coisa que até o Warren Buffett e o Bill Ekman sempre falam, não adianta você comprar uma empresa muito boa por um preço muito caro, porque isso vai reduzir os seus retornos e você não vai ter a taxa de retorno adequada que você gostaria. Então, tudo isso junto faz com que você possa ter uma noção dos indicadores que você deveria olhar do stock pick. E hoje eu vou te mostrar aqui três, só para você ter uma ideia, e a gente vai ver isso no OpLab. Beleza, eu estou aqui no OpLab e já vou direto aqui no canto superior direito, no menu de aplicativos, eu vou na tela de rankings. E aqui eu estou na tela de rankings na perspectiva técnica, porém, eu vou clicar aqui no terceiro ícone, porque eu quero a perspectiva fundamentalista. Aqui eu vou te mostrar, então, três indicadores que eu acho interessante. O primeiro deles é o ROIC, que é o retorno sobre todo o capital investido que a empresa tem, incluindo as dívidas. Então, não é só o dinheiro que a empresa tem, mas é também dinheiro de terceiros. E aqui você pode ver, nessa tela de rankings, o ranking das empresas com as maiores rentabilidades aqui da Bolsa. Além do que, aqui a gente pode olhar o PL, os menores PLs. O PL é o preço-lucro, é basicamente o preço da ação dividido pelo lucro por ação, e isso te dá uma ideia de em quanto tempo, se os lucros se mantivessem constantes, em quanto tempo você recuperaria o capital que você investiu na empresa, somente através da geração dos lucros. Então, aqui você pode ver isso. E eu quero te mostrar também o Enterprise Value, que é o valor de firma de uma empresa, só para você ter uma ideia de quanto a empresa valeria se ela fosse ser comprada hoje no mercado. Então, o Enterprise Value, ele considera a capitalização da empresa, ele considera também todas as dívidas, e ele leva em conta também, você tem que subtrair o caixa e os equivalentes de caixa para você chegar no valor de firma. E é interessante porque o Enterprise Value, ele é usado em vários cálculos de valuation também. Então, você já deve ter visto, por exemplo, EV pelo EBITDA. Então, é um indicador que é muito usado nessas métricas de valuation e é importante levar ele em consideração também. Claro que você nunca deveria olhar um indicador apenas para tomar a sua decisão de investimentos. Afinal, é como se você fosse comprar uma obra de arte. Você não vai comprar obra de arte simplesmente porque você gostou da moldura do quadro. Não, você gostou também da tela, do desenho, enfim, tem todo um contexto. Então, sempre analisar a obra como um todo, sempre analisar a empresa como um todo. Então, nunca se baseie somente em um indicador. Beleza? Dito isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha. Deixa o like, deixa o comentário aqui. Você usa análise fundamentalista? Você faz o stock picking? Quais são os indicadores que você olha para fazer as suas análises? Compartilha aqui porque isso com certeza pode ajudar as pessoas que vão estar lendo esses comentários. E se você ainda não conhece o OpLab, mas gostaria de usar essas funcionalidades que eu mostrei, eu vou deixar aqui na descrição um link para você testar o OpLab por 30 dias grátis e você assim poder fazer as suas análises de forma mais assertiva. Além do que, eu também vou deixar aqui na descrição um link para o artigo de blog onde a gente fala da diferença entre análise quante, análise fundamentalista, análise técnica, enfim, para você entender melhor desses diferentes tipos de análise, beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL